Eu tinha 24 anos na época e queria fazer uma transição de carreira. Eu era analista sênior de marketing e queria ir para a RH. Na minha cabeça, eu achei que seria muito interessante se eu conseguisse construir uma empresa e simular que eu era funcionária dessa empresa para criar a experiência que eu não estava conseguindo ter no mercado formal. E foi assim que a minha empresa começou. E a história desde 2015 foi acontecendo de uma forma muito acelerada. Não sem trabalho ou sem esforço, mas foi muito concentrada. Acho que o primeiro grande case de gestão de carreira que eu fiz, sem dúvida, foi a minha própria. Então, eu sempre tive muito foco, mas também esse olhar amplo para o mercado. Sempre conectada com o mercado acadêmico, como professora, como mestre. Conectada ao mercado CLT, porque durante 4 anos empreendendo, eu também era funcionária. E atendendo muitas empresas e os números foram crescendo. Primeiro, nas empresas que eu tinha atendido, depois o número de pessoas que eu tinha treinado, países alcançados e agora, por último, essa explosão nas redes sociais com conteúdos de carreira, que foi algo que eu gostaria que tivesse acontecido, mas não imaginava que fosse acontecer da forma como foi. E hoje, basicamente, meu público final se separa em dois. Aquele profissional CLT que quer crescer, que quer ser visto, que quer mostrar o seu trabalho para o mercado, porque cansou de perder para o Garganta de Ouro. Ele que também está atento, que o mercado está mudando demais e que ele precisa ter um plano B de carreira. Afinal, quem tem um? Não tem nenhum. Então, esse é um público muito forte que eu tenho hoje. E também aqueles colegas de profissão, mentores, coaches profissionais da área de desenvolvimento humano, que naturalmente vinham me buscar para aprender como eu tinha feito esse processo, de sair do CLT, começar a fazer as coisas basicamente sozinha e chegar em algum lugar e ter bons resultados. Eu fui também a criadora da primeira formação de mentores de carreira do Brasil em 2019. Então, isso é algo que eu faço, faço com muito prazer. Além, é claro, de atender as organizações com mentoria corporativa, treinamentos de soft skills e capacitação profissional e outros projetos criativos que eu também me envolvo. Um bom resumo e também um convite é dizer que a sua carreira começa aqui. Sua carreira criativa, sua carreira consciente, sua carreira empreendedora, sua carreira estratégica. Aproveite tudo que existe nesse site de forma gratuita e se você decidir que sim, clique aqui e seja também o meu mentorado.